pode puxar o galera eu quero todo mundo dentro da crow porra tem gente fora não é ninguém na linha não que não vai ter desbufe não é dentro da crow porra tá com medo de morrer caralho bora porra moço o cara o cara de sm sozinho segurando a suíte não é para encerrar não porra é todo mundo dentro da para de sair de fora Maverick tá de fora da crow xerex bora porra isso dá cal boa 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 isso aí dá cal nascido você tá com medo de morrer seu desgraçado dentro da crow em cadê a rio de porra agora não é possível eu saí do meio da transa para vir para ganhar o centro para perder não é possível bora porra cavala tá encerrado aí cavalo tá encerrado cavalo tá encerrado cavalo mas ela fala porra confia para mim agora vai de fora da crow e não é bom e quem tem na cro que tá e não as contas eu acho um nada né porra caralho vai deixar o galera que não vai fazer semana agora porra lá dessa crow galera se liga só a suíde de cima é do soneca e o soneca tá segurando já tem 20 minutos e não vai ficar na suíde de cima galera galera quem não sabe aperta o botão do alt e clica no canto da suíde que vai para o canto da suíde pelo amor de deus é tudo nova de música desgraçado clica no canto da suíde e entra para dentro da suíde até a elfa no meio da suíde não é para bufar ninguém não vai todo mundo coroa vambora vamo dominar essa porra aí cara você tá com medo porra tá todo mundo dentro da suíde vambora não é possível que o cara só vai ganhar o top suíde já não tô entendendo tira tira cavalo cavalo deixei errado cavalo dentro dela cavalo vambora vambora vambora